Música Mata a fome de bola, nota que aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação cerrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa de cada corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem zimbar Mata a fome de bola, nota que aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação cerrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa de cada corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Usa de cada corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem zimbar Mata a fome de bola, nota que aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação cerrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa de cada corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Mata a fome de bola, nota que aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação cerrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa de cada corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem zimbar Mata a fome de bola, nota que aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação cerrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa de cada corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Mata a fome de bola, nota que aos problemas que podemos ter Defenda seus direitos, ser livre depende de você Marcação cerrada naqueles que pensam que podem nos deter Usa de cada corpo, o tempo do jogo nós vamos vencer Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar Vem viver, vem zimbar, pra aprender você tem que jogar